Não queiras compreender Porque vês no meu sofrer Um mundo tão diferente Nos beijos que não te dei E a um beijos que sonhei E me faziam contente Olhas-me de olhos cerrados Cantas muitos dos meus fagos E falas de amizade Eu dou-te gestos de dor Palavras feitas de amor E se canto é de saudade Às vezes com mais ternura Andas à minha procura Nos sorrisos que fingi Mas não queiras entender Porque vês no meu sofrer Um mundo cheio de ti Olhas-me de olhos cerrados Cantas muitos dos meus fagos E falas de amizade Eu dou-te gestos de dor Palavras feitas de amor E se canto é de saudade Olhas-me de olhos cerrados Cantas muitos dos meus fagos Cantas muitos dos meus fagos E falas de amizade Eu dou-te gestos de dor Eu dou-te gestos de dor Palavras feitas de amor E se canto é de saudade Amizade 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 Amizade